Música Fala povo do mato, beleza? Pessoal, super ansioso para abrir essa caixa, para mostrar para vocês Lembram aí, já assistiram o vídeo da Bridgeport Tomahawk É o Tomahawk número 99 da Bridgeport Que deu origem aí a Imbel A Imbel Ceará e a Imbel Pantaneira Que deu origem porque eles se inspiraram nessa aqui Que já foi construída aí desde a década de 20 Então, eu tenho algo muito legal para mostrar aqui Não sei se você já assistiu esse vídeo ali da Bridgeport Eu comentei que fiquei aí alguns anos estudando sobre isso Troquei centenas de e-mail Então Em um desses e-mails Num fórum gringo aí de carpintaria Encontrei um cara que falou que o pai dele tinha Uma machadinha, uma machadinha dessa Que ficou na garagem por alguns anos Então isso é um machado único Estava muito ansioso com essa encomenda Porque é outra Que dos Estados Unidos foi para a Suíça Eu não sei por que E lá E de lá me enviaram para cá Eu tenho duas machadinhas Uma para restaurar E essa outra que eu comentei com vocês Que eu vou descobrir qual é o primeiro E aqui É para ter algo único Vou abrir bem no cantinho Que eu não quero estragar o que tem aqui dentro Só que foi super bem embalado isso Então o que que o D'Ambrosio tem aqui Eu tenho a caixa Você fez um vídeo para mostrar a caixa A caixa original De uma machadinha Da Bridgeport Agora vamos ver se é essa Ou se é essa Eu acredito que seja essa E aceitei Espera aqui Então Continuando a história Eu conversei com esse Jovem aí Aqui Agora olhem isso pessoal Eu conversei com esse cara Ele disse que o pai dele tinha uma machadinha dessas em casa E ele foi E descobriu que ela estava guardada Dentro da caixa original Que é isso Que nunca foi usada Mas tem uma pequena oxidação aqui Que ele mostrou De ficar guardado Não tem um timbre aqui igual a outra Isso aqui Tem algo escrito aqui Que eu não sei se vocês vão pegar Como que vai ser Mas eu vou falar Tá escrito First First National Bank De Chippewa Falls Wisconsin Esse cara morava lá E o pai dele tinha na garagem Essa lâmina Aqui ó Tá escrito Older 1873 Desde 1873 É More modern Mais antigo E mais moderno Banco Na final da década de 50 O banco resolveu pegar Essas machadinhas E presentear Alguns clientes E alguns funcionários Exemplares do banco E esse cara Era um desses funcionários E ficou com essa ferramenta Desde o final da década de 50 Até o ano passado Na garagem dele E como eu falei Que eu estava Recolhendo informações Sobre essa ferramenta Sobre essa ferramenta O cara então Falou que eu merecia Ter ela E o pai dele Concordou Em me enviar isso aqui E o cara Me presenteou com isso Que é extremamente raro É uma machadinha Da Bridgeport Número 99 É o Bridgeport Tomahawk O Multitool Novo Zerado Nunca usado Com uma pequena oxidação Aqui de estar guardado Então isso É algo Fantástico Vocês não tem ideia A emoção Que eu estou De estar segurando isso aqui Não parece nada Gente Porque isso aqui Nos Estados Unidos Não é caro É super barato É muito comum Para eles encontrarem Mas assim Zerado Com a caixa original Já é algo Que se torna Muito mais difícil Provavelmente Tem muitas Muitas pessoas Que tenham Mas eu Estou muito honrado De ter ganhado isso Zerado Estou muito Emocionado Vou mandar esse vídeo Para o cara Agradecendo ele E o pai dele É lógico De ter guardado Essa ferramenta Desde a década Final da década De 50 Novinho Na caixa Original Isso é muito legal Galera Muito legal Ele fez questão De me mandar a caixa Isso eu não vou restaurar Só vou cuidar Dessa lâmina Vou dar mais Uma mostradinha Nesse aqui Que é fantástico Fantástico Para um colecionador Para alguém Que correu Atrás Dessas informações É algo Muito gratificante Ter em mãos Uma Um Tomahawk Da Bridgeport Um multitool Zerado Obrigado Por compartilharem Obrigado Por assistirem Abraços A todos Obrigado 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 Obrigado.